E aí Eu acho que não vai ir não, hein Nossa, subiu Ceará e PIG 260 Vamos ver o que desenrola nesse decorrer Desbrava, Ceará, desbrava, Ceará Cruz, agora pula de cá, PIG, vá Não tem alta, não tem alta, eu tenho que segurar Foi o que, Ceará? Que grau E aí tá bom, velho Aqui que é hora de mandar uma dobra Desfogou ele Agora vai, sai pra ralar de dois Já que tá no controle, rala, lava de dois Vai embora, vai embora, vai embora Me ligou, e agora? Vede, mais um pouco cai Tá com medo, está com medo, não? Vede, vede, vede Vede, vede, vede Você vai o que, Ceará? Vai pegar a puta, não Vai lá, puta Que doida É, para o diabo, hein! Eu parei brincando, mas vamos ver, né? Vai de sai, a gente gosta de dois e três alimentos É Deus, a misericórdia não faz eu subir Fique fechoso Eu sei lá, vai ser uno Era eu, era eu! Muita gente aqui, muita gente Eita lasqueira Menino já Todo torto Meu Deus do céu Que maluquice foi essa Você é doido É uma serpente O homem empolgou mesmo Ninguém já tá com o coração saindo pela boca Eu tô sem certeza Vou pegar lá embaixo, ele vai mandar parar Tá faltando muito Tá faltando muito Opa 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 Entretenimento dos bons pra vocês Vocês gostam Aventura adrenalina A cara de figue é o melhor Pedaleira chega, fechou Oló, tá passando a visão Vai ser coisa nova, hein Vai ser coisa nova Toma Proxima pra pegar com qualidade pra vocês Ó, ó, ó Essa é pra capa, hein Ia dar ruim ali Eu tô na boa Eu tô na boa A alça da arda Ela se empolgou, né Dá velocidade demais Eita, ele matou a velô No controlinho Se escorregar Se escorregar É bunda no chão, hein Vai embora Vai voltar? Vamos lá Ver o buraco Eles iam cair Vou adiantar o vídeo aí Pra chegar lá rápido, né Sabe não? Ó aqui o buraco Eles iam cair Ó São cinco metros de profundidade